E aí pessoal, quem fala é o Sanzi para mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui para gravar Eu montando meu time para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro E na última rodada eu pontuei 57.73 Eu fiz acima da média dos cartoleiros Eu fiz muito acima, aliás E eu consegui subir 3 cartoletas no patrimônio Agora eu estou com 137,34 E o Guilherme Arana, eu apostei nele Ele fez 1 gol e também pontuou 11 pontos Caraca O Leandro Damião, eu não gostei muito da pontuação dele Ele foi o menor que fez Não, o menor que fez, não foi ele Foi o Everton Ribeiro Mas mesmo assim eu não gostei da pontuação do Leandro Damião E o Guilherme Arana com ele estão com problemas Então eu vou ter que substituir Já estou com o time aqui no papel É só montar para vocês verem E vamos lá Vender todo o time aqui Eu gostei bastante da atuação do Jefferson também Que fez 8 pontos Como sempre eu vou deixar o Leverkup Como técnico E para o meu gol quem eu vou pegar Vai ser o goleiro do Flamengo O Thiago Eu peguei ele por meio que Vocês devem pensar Wesley, por que você pegou ele? Porque eu estava meio que sem dinheiro Porque quando eu estava montando meu time Eu comecei pelo ataque lá E... Não estava dando muito certo Eu tive que pegar ele Mas eu acho que o Flamengo Tem muita chance de ganhar do Cruzeiro Mano Sei lá Vou arriscar, né? E para a minha zaga Quem eu vou pegar Vai ser o Jeromel Porque com certeza O Grêmio vai ganhar fácil Da Ponte Preta A Ponte Preta não está muito bem Nos últimos jogos aí, né? Então eu acho que O Grêmio não vai tomar gol E não tomando gol O Jeromel vai bem, né? E para o meu outro zagueiro Que eu vou colocar Vai ser O Lucas Veríssimo Do Santos O Vasco vai jogar contra o Santos Lá na casa do Vasco Sem torcida nenhuma Não vai poder Entrar a torcida Nem do Vasco Nem do Santos Por causa daquela briga Que ocorreu contra o Flamengo Então eu acho que o Santos Tem uma boa possibilidade De ganhar É... E também Eu acho que não vai tomar gol E... Só do meus dois zagueiros Não tomando gol Eu já vou ganhar 10 pontos, mano Bora lá para os laterais E meu primeiro lateral Que eu vou pegar Vai ser o Fagner Do Corinthians Ele está custando 3 cartoletas É... Eu não estou pensando Tipo isso Ah, pega o jogador desvalorizado Que você pode ganhar Mais que os cartoletas Eu estou focando mais Em pontuar Mas... Cada vez que eu pontuo mais Eu ganho cartoletas também, né, mano? Então é... O Fagner fez na última vez 8 pontos E se ele fizer mais Eu acho que ele Pode até valorizar, né? Eu não entendi muito bem Essa parte aqui É... E o Corinthians Vai pegar o Atlético Paranaense, velho Então... Caraca, é muito óbvio Que o Corinthians vai ganhar Porque o Atlético Paranaense Não está bem No Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais em casa Que está perdendo quase tudo Então... O Corinthians Já perdeu... Já não perde faz... Faz... Meses, mano Já não perde há 4 meses Por aí E para o meu outro Lateral Vai ser O Bruno Cortez Mais uma vez Postando aqui no Grêmio E eu espero que o Grêmio ganhe E que não perca Que nem do Havaí Que ela fez em Grêmio Não vai vacilar Vamos para o meio campo aqui, ó Meu primeiro meio campista Que eu vou pegar Vai ser o Michel Do Grêmio Mais um jogador Aqui apostando no Grêmio Eu já apostei uma vez nele E deu bem, né? Ele está desvalorizado Então se ele fizer Acima dessa pontuação aqui Se ele positivar Ele vai me dar cartoletas Então... Bora pegar ele, né? Para o meu segundo Meio campista aqui Eu vou pegar O... Matheus Do Bahia Por que eu peguei ele? Por causa que eu estava Meio que sem dinheiro E também O Bahia Eu acho que vai ganhar Do Havaí O Havaí Depois ganhando o Grêmio Perdeu de 4x1 Do Curitiba E o Havaí Não vem muito bem Fora de casa, né? Velho Deixa eu ver como que é As parciais dele aqui, ó Ele negativou Em apenas duas rodadas, ó Na última ele fez 4.50 Teve uma que ele fez 4.60 1.80 Então Eu vou arriscar nesse carinha aqui, velho E para o meu outro Último meio campista aqui Que eu vou pegar Vai ser O Ramiro do Grêmio Ele negativou Na última rodada, hein, pessoal Fez menos 0,10 Então Se ele positivar Vai me dar cartoletas Com certeza, mano O Grêmio vai ganhar facinho Da Ponte Preta É isso que eu espero, né? E bora pro ataque aqui E meu primeiro atacante Que eu vou pegar Vai ser o Copete Do Santos Eu acho que o Santos Vai conseguir uma vitória Sobre o Vasco Com o gol do Copete Ele não jogou O último rodado Por causa que ele levou O cartão amarelo Na última E completou 3 cartões E não joga a outra, né? Então Sem torcida lá em São Januário É Não vai ter apoio pro Vasco Nem pro Santos Mas Com certeza O meu time Vai ganhar Bora pro Mais um atacante Aqui, ó E o segundo atacante Que eu vou pegar Vai ser o Fred Do Atlético É Eu pensei em colocar O Jô Só que Ah, sei lá, velho Eu postei no Fred Por causa que o Fred Ele negativou na última Fez menos 3,90 Então é Contra o Atlético Nense Que é o pior time Do campeonato Até que jogou bem Pra caramba Contra o São Paulo Mas São Paulo Dá muito mearal, né? Vamos falar pra vocês E contra o Atlético Mineiro Dentro de casa É Confronto de Atléticos E Eu acho que o Atlético Mineiro Vai ganhar Pelo menos de 1x0, velho O Atlético vai ganhar Esse jogo facinho Fred Tá bem carinho 14 cartoletas Mas vou comprar ele E para fechar o time Aqui Quem eu vou pegar Vai ser o Luan Quanto tempo Que ele não vai pro meu time Na última rodada Ele fez 12 pontos É Com certeza Ele vai marcar um golzinho Contra a Ponte Preta Então é Pessoal Espero que Vocês gostaram do meu time Mas peraí O vídeo não acabou ainda não Vamos confirmar a escalação Meu time ficou assim Tiago Fagner Bruno Cortez Na zaga Pedro Jeromel Lucas Erissimo No meio campo Michel Matheus Salles E Ramiro No ataque Copete Fred Luan E Levercoupe Vamos ver Tem 3 jogadores do Santos Juntando com o técnico Que é o Lever 4 do Grêmio Não 5 1 do Atlético 1 do Corinthians 1 do Bahia E 1 do Flamengo Então É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Se você gostou Eu vou deixando seu like E se inscrevendo no canal E esse vídeo Se eu não me engano Tá sendo umas 10 horas Da manhã Do sábado Eu programei para essa hora Então espero que esteja saindo Me desculpe Por não ter postado onde Porque eu não tive tempo Mas o vídeo saiu Antes dos jogos Acontecer Então vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo E falou Não se esqueça do like